Nossa, aqui é uma americana, galera. Essa tá quanto? Mais uma aqui, ó. Made in Inglaterra. Ó, essa é uma inglesa, galera. Vamos ver aqui que a gente vai encontrar aqui uma chave relíquia. Será que tem uma chave relíquia aqui pra nós? Eita! Eu já achei duas ali, já. Uma inglesa e uma americana. Olha aqui, ó. Rapaz! Esse é rápido ou é lenta? É baixa. Ó, sete cavalos e meio, baixa rotação, gente. Olá, meus amigos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sou o Valdemir, esse é o canal Ferramenta Nossa de Cada Dia. E hoje, pessoal, vale do Paraíba, trazendo a feira pra vocês, pessoal. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Andamos a 190 quilômetros pra trazer a feira pra vocês, pessoal. Pra joia, inscreva, deixe seu like, compartilha. O like, pessoal, é uma das formas de agradecer o nosso trabalho gratuitamente pra a plataforma entender que você gostou do conteúdo e entrega pra mais pessoas. Tá joia? Valeu! Vamos para o vídeo? Ó, furadeira aqui. Tudo bem, meu amigo? Serra Mármore. Uma furadeira dessa é quanto de impacto, meu amigo? Dozentão, galera. Ó, tá vendo? A maquita, eu acho, né? É. Ou não, é. Acho que é maquita essa daqui. Dozentão, galera. Obrigado, meu querido. Boas vendas. Pra vocês verem a quantidade aí, ó. Machadão, pá. Aqui também, ó. Pouca coisa. É roupa. Aqui, ó, tem um reculzinho aqui, galera, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui é o pastel, ó. Daqui a pouco vamos vir aqui comer um pastel, fazer um lanche reforçado também. Vou ter que ficar por aqui, pelo Vale do Paraíba, pessoal. Eu vou gravar Taubaté amanhã. Amanhã. Se eu quiser amanhã, eu vou tentar o batê. Aqui, galera. Bem simples isso aqui. Bom dia, tudo bem, mestre? Ó lá. Chaves ali, faca. Tá vendo? Essa daqui é diferente. Essa daqui, deixa eu ver qual fabricante. Venzel, galera. Essa é uma... É, aqui nessa parte aqui, pareceu uma Venzel mesmo. Tem uma letra A ali, mas acho que é Venzel. Ó. Faz uns coisinhos aqui, ó. Tem o grifo, chave. Um estranho, galera, um estranho. Essa sai quanto? Onde é essa, meu querido? Cinquentão? Ó, essa daqui é cinquenta. Sai no YouTube. Sai no YouTube. Você pode aparecer também? Você pode aparecer? Pode. Qual que é o seu nome? Rogério. Vou deixar o cartãozinho, que aí você fica fácil de se localizar. Acompanhar o nosso trabalho aí pro estado de São Paulo inteiro, viu? Todas as feiras do interior de São Paulo a gente tá indo. Eu venho lá de São Bernardo do Campo. Valeu, meu querido. Obrigado, viu? Aí, galera. Ali tem aquelas facas ali também de caça, tá vendo? Ó. As facas de caça. Essas facas saem quanto, meu amigo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera. É chique, é. Olha que legal, tá vendo? Deixa eu ver se a gente consegue... Deixa eu ver se a gente consegue mostrar pra vocês aqui, ó. Cenzão, ó. Tá vendo? Top. Deixa eu colocar aqui, ó. Legal, galera. Vamos lá. Obrigado, meu querido. Ali é roupa. Ali tem mais peça. Bom dia, meu amigo. Ó os homens aqui, ó. Escava. Qual que é o seu nome, meu querido? Elieze, Elieze. Elieze. Tá escondido ali, ó. Elieze. Tá escuro aí, Elieze. É. Já acompanha o canal, né, Elieze? Já acompanha o canal. Olha lá, gente, ó. Ferramenta dele. Macaco aqui, ó. Duas peças. Fora esse outro aqui, ó. Três com aquele. Aqui, ó. Alicate. Tem bastante. Vamos ver se tem algum alicate interessante. Olha o que tem aqui, galera. Mas é novo. Isso é novo. Uou, que pé. Até pra pronunciar o nome é difícil isso aqui. Uou, que pé. Aqui, ó. Pra... Isso aqui é pra furar fita. Furar fita de... Acho que é fita de porta de aço. Deixa no comentário aí, galera. Pelas fitas de aço. Olha a mocinha do homem aqui, ó. Uma chus. Essa sai quanto, meu querido? 120. Uma chus dele ali, ó. Pequena. Mas é legal. Canivete o homem tem aqui, ó. Chave. Ó, vizinha. Canivete. E esse aqui? Ah, é plástico, galera. Bruma de plástico. Olha lá. Obrigado, meu amigo. Boas vendas pra vocês, viu? Valeu, gente. Valeu. Vamos lá, gente, ó. Aqui, ó. Bom dia. Local de galinha aqui também, galera. Imaginizado. Eletrônico. Peça de decoração. Tem uma mesa de som aqui também, ó. Bom dia. Tudo bem, mestre? Ó o secadorzinho. Relíquia aqui, ó. Esse é antigo, né? Olha. Ó como é que ele ligava aqui, ó, gente, ó. Esse é quanto, meu querido? Essa é 10 reais. Ó, é 10 reais, galera. Você chegou a testar ele ou não? Não. É mais pra enfeite, né? Não. Deixa pra enfeite. E uma mesa dessa, meu amigo? Essa é quanto? 120. 120, galera. Ó, vou deixar aqui pra vocês ver o fabricante. E essa aqui, galera, ó. Ah, esse é motor de máquina de costura, né? Motor de máquina de costura. Tá vendo? Ó, as peças diferentes aqui, ó. Vou mostrar tudo pra vocês aqui, galera. Ó. Tá vendo? Vamos lá, galera. Ó, aqui, ó. Abajurzinho também. Bem ativo, ó. Tô de bora. Obrigado, gente. Vamos lá. Aqui também tem ferramenta, tá vendo? Ó, serrote. Bom dia, tudo bom? Serrote, ó. Martelo. Tá vendo, ó? É isso aí, galera. Agora aqui tem uma banca grandona, galera. Grande, 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 ó. Ó, furadeira, martelete e furadeira, lixadeira. Eu esmerio também da Motomil aqui. Pra vocês, ó. Tá vendo? Bastante coisa. Bom dia, meu amigo. Essas furadeiras suas tá saindo quanto? 150 e 300, galera. Tá vendo? A pequena 150, a grande... Aqui peças novas, tá vendo? Ó, tem bastante coisa ele tem aqui, ó. Ó, brocas machos também pra torno. Ó. Isso aqui é por peça que o senhor vende? Uma dessa, por exemplo, sai quanto, meu amigo? Vintão, gente, ó. Tá vendo? Tem várias medidas aqui, ó, galera. Agora vem aqui. Cada peça você tem valor diferente, né? Aí tem que chegar... Olha, as brocas também, sabe? As grandes, ó. Muito legal. Tem que chegar e escolher pra poder dar o valor. Tem peças novas aqui também, ó. BIT bastante, ó. Ó. Muito BIT. Tá joia? Peças novas. Vocês podem aparecer também? Pode aparecer? Qual que é o nome de vocês? Seu José? Deusete e Claudete. Legal. Ó a banca deles aqui, gente. E ali tem local de garimpo, ó. Local pra garimpar ali também, né? Soquete, ó. Facão. Martelo Belota do Novo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tem um... Eita! Ó. Um Belota do Novo. Modelo espanhol. Tá vendo? Está com... Está por 145. 145. Tá vendo? Esse aqui. Já é o martelo do mais novo. Chaves aqui tem bastante, pessoal. Olha aqui, ó. 15 reais. 15 reais chave aqui. Isso aqui são... Essa aqui é fenda, tá vendo? Isso aqui é tudo fenda. E aqui já é filhos. Misturado. Aqui vai depender de... Já escolha. Você escolhe. Ó, soquete. Olha o tamanho dos meninos. Ó, pai. Ali, ó. Dá pra fazer garimpo aqui também, galera. Ó, os garimpões dos soquetes já ali, ó. Ó, bastante soquete aqui, ó. Aqui tem as chaves, galera. O que a gente vai achar por aqui? Feira do Vale do Paraíba, pessoal, pra vocês. Amanhã a gente vai estar em Salvaté. Nem vamos voltar pra São Bernardo. Vamos ficar por aqui no Vale mesmo. Pra estar fazendo conteúdo. Gerando mais conteúdo. Ó, essa aqui é uma americana, galera. Essa tá quanto? Essa daí tá saindo... Meu Deus. Meu Deus, essa chave aqui tá quanto? Pra mim, você vê o problema do sul. Não tem nada. Cinco reais. Cinco reais, galera. Cinco, ó. É uma americana. E acho que eu vou levar essa chave, galera. Acho que eu vou levar essa chave. Depois eu vou pesquisar sobre ela e tal. Mas, por enquanto, eu não tenho conhecimento sobre ela. Mas é uma chave diferente. São chaves que os outros esquentam e viram ela pra usar. artesanal. Artesanal. Vira, acaba ficando... Ela esquenta ou desbasta a chave. Aham. É. Muito bonita. Bem legal. Esse daqui eu vou levar, galera. Vou levar. ver se tem mais alguma coisa. Mais um aqui, ó. Made in Inglaterra. Ó, essa é uma inglesa, galera. Agora, essa aqui só tem um lado. Deixa eu não comentar aí, ó. Se é... Se é... Realmente ela era só de um lado mesmo. Ou se alguém pegou e... Ó, tá vendo? Ó. Esse é uma inglesa. Tá vendo, galera? Um detalhezinho aqui. Se você não mexe aqui... Você não consegue... Um contrato. Não conseguem encontrar. Aparentemente é uma chave simples. Porém, quando você olha... Olha os detalhes das numerações dela, galera. Agora eu fiquei na dúvida, galera. Se... Realmente ela... É uma peça... Olha com tanta numeração. Que linda, gente. É diferente, ó. Tô pensando e de repente... Vamos ver quanto que é essa daqui também. Tava conversando com uma amiga esse dia. Tem uma chave, galera. Que eu... Eu consegui ela na feira... Do Brás. Uma chave na feira do Brás. É uma inglesa com duas... Nas duas extremidades. Eu tava conversando com uma amiga. Ele falou que comprou uma lá no... Comprou uma lá na... Ali em Guarulhos, né? Na Praça 8. Na feira da Praça 8. Ele pagou 300 reais. O rapaz da banca falou que era 300. Ele não pediu nem pra fazer por menos. Então, o que eu quero dizer, galera? É isso que eu falo pra vocês. Às vezes você encontra uma chave que é 5 reais. Mas o valor dela é superior ao que a gente às vezes imagina. Porque a minha que ele pagou 300, eu paguei 20 reais. Eu paguei 20 reais nela. Entendeu? Mas ela vale 300 ou mais. Então, dependendo do que você pesquisa, é uma peça muito rara. Olha ali, tá vendo? Galera, eu vou... Deixa eu ver com ele. Também essa daqui, ó. Vou ver com ele também essa daqui. Querendo ou não, galera. Isso aqui é uma recordação. Que a gente passando pela feira, a gente garimpa. Deixa eu ver com ele aqui. Essa daqui, ela sabe o preço. Essa daqui, tá quase? 5 reais. Vou levar essas duas aqui. Tá bom? Deixa eu acertar com ele aqui, galera. Galera, eu ia pagar pra ele a chave. Ele falou que vai me dar de presente, ó. Obrigado mesmo. Eu até tava falando. Guardar de recordação. A gente vem pra uma feira e... Pegar uma peça bem diferente, ó. Por exemplo, uma é inglesa, a outra é americana. Então, muita gente não dá nada, né? Pra uma peça dessa. Mas, às vezes, tem um valor. Até porque você visitou aquela feira. Aí você põe lá no seu quadro e fala. Ah, essa aqui foi eu visitei a feira de Guaratinguetá, né? E ficou de recordação. E aí, o seu dano de presente ficou melhor ainda. Obrigado. Deus abençoe, viu? Boas vendas aí pra vocês. Valeu. Tchau. Olha lá, gente. Ganhei aqui, ó. De presente, galera. Eu ia levar as duas. Eu ia pagar as duas pra ele, mas... Ele me deu. Que legal. Tá joia? Olha, mais um... Aqueles esticador de fita sempre que tá tendo nas feiras, tá vendo? Eu quero que a gente vê. Um parece que a gente consegue ver mais, né? Vamos lá, galera. Galera, a gente vai nessa aqui, ó. Vamos passar rápido. Não sei se sabe por quê. Qual o motivo, né? Tudo bem, mestre? Aqui, ó. Bastante coisa aqui, ó, galera. Meu amigo, a partir de quanto essas peças são aqui? Não, mas aí se eu for falar tudo, cada peça tem um valor, né? Não, só uma dessa, por exemplo. Aqui? É. 200 e 300. 200 e 300. Legal, obrigado. É que é bem robusto, você vai ver o pessoal interessa, né? Legal, brigadão, viu? É isso aí, pessoal. Vamos lá. É isso aí. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Nem sempre o pessoal quer passar preço, tá vendo? Então, vamos lá, galera. Aqui tem mais ferramentas. Ó, arco de serra. Tá vendo? Tudo bem, meu amigo? Joinha. A partir de quanto uma serra mármore dessa? 120, 180 e 200, galera. Tá vendo, ó? Especinha dele aqui, ó. Tem bastante coisa. Você pode aparecer também? Opa, qual que é o seu nome? Sérgio. Sérgio? Valeu, Sérgio. Olha aí, ó. Aqui, ó. Também, às vezes a gente procura tanto uma peça dessa aqui, galera, e não encontra. Tem montado lá na frente. Tem montado? Ah, industrial. Tá quanto aquele lá, meu amigo? Olha, galera. É um liquidificador industrial, ó. Já montadinho aqui, ó. 150 esse aqui, ó. Tá vendo que legal? Eu tenho um que eu comprei lá na São Bernardo, mas faz um tempão já. Obrigado, meu amigo. Boas vendas, viu? Ó, e tem uns que atendem com o maior prazer. Tem outros que têm uma dificuldade de passar o valor. Mas é assim, galera. Tem que saber lidar com todo mundo pra poder depois... Bom dia, meu querido. Tudo bom? Ó, tem uns pecinhos dele ali, galera. Ó, lixadeira. Essa daqui é quanto? Essa deu alto, não é, meu amigo? Essa deu alto, tá 150. 150. E seus canivetinhos? Tá 10. 10 reais cada canivete dele. Deixa eu ver isso aqui. Porque, às vezes, é um fabricante diferente, né, ó. Corona. Fabricante Corona, galera. 10 reais a cidade. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui o que vai ter mais aqui, ó. Tem muito DVDs, tá vendo, ó. Moedas aqui também, ó. Ó, moedas ele tem. Tá vendo, galera? Vamos lá, pessoal. Ó, pneu de carro. Vocês estão sempre procurando aqui. É da Ford, ó. Tô achando que é do Export. Tá vendo? Olha que banca top aqui, galera. Vamos nessa banca aqui, ó. Olha que banca top aqui, ó. Olha com tanta, imagina. Olha com tanta buroquinha. E elas são compridas, galera, ó. Fininha, comprida. Ó, nosso amigo aí. Tudo bem, meu querido? E aí, meu rei? Vamos que vamos? Vamos que vamos. E amanhã você tá lá em Taubaté. Meu Deus quiser. Amanhã a gente tá lá, galera. Gravando em Taubaté também. Deixa eu ver a banca dele aqui, galera. Que a banca dele é grande. Grande, grande, grande. Aqui, ó. Muito sopete aqui, galera. Vamos ver o que que tem. Ó. Esse daqui tá parecendo um cornetinho, mas não... Não sei se é, não, galera. Porque ela não tá marcando, mas... Aumenta o corneto, ele vem com a... Ele marca o peso aqui, ó. Tem algumas que marcam o peso. Tá vendo? Tem muitas peças novas. Aqui, ó. A banca dele é grande, grande, grande. Muito boa. Tem muita coisa. Aqui, ó. Tem, por exemplo, Serra Mármore aqui também, ó. Ó o motosão aqui. Quantos cavalos é esse? Sete cavalos e meio, galera. Olha, mano. Pessoal, se vocês... O pessoal tá sempre procurando... O pessoal tá sempre procurando com... Com... Essa é rápida ou é lenta? É baixa. É baixa. Ó, sete cavalos e meio, baixa rotação, gente. Meu amigo, deixa o seu telefone aí, se alguém interessar por uma peça dessa, pode ser? 9-9-6-6-6-5-8-2. É, o código é 12 ou não? É 12. 12. Certo. Olha aí, código 12, galera, tá vendo? Fica fácil aí. O seu nome é pro pessoal gravar aqui? Aqui? Todo mundo faz como neguinho. Ah! O nome ninguém sabe. É. Então fala aí. O Escle. O Escle. O Escle. Legal. E a sua em Serra Mármore? Quanto que sai, meu querido? Dozentão, galera. Cada uma dessa. Então o nome dele é o Escle, tá, pessoal? Fica fácil aí pra vocês. Essa aqui é toda a banca dele, tá? Eu vou registrar. Que aí o que vocês interessar, liga pra ele aí, tá ligado, pessoal? Olha lá. Muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Obrigado, Escle. Valeu. Neguinho da feira aí, ó. Vamos lá, galera. Tá aqui, ó. Eita, muita coisa aqui, ó. Muita coisa mesmo. Olha que legal. Mais chave aqui, ó. Que são diferenciados. Não é uma coisa só, só ferramenta. Tem muitas coisas diferentes. Aqui já vem mais roupa, tá vendo? Sapato, panela. Agora vamos ver as ferramentas lá em cima, pessoal. Mais uma banca aqui, que essa, ela vale a pena, galera. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Aqui, galera, ó. Muita coisinha dele aqui, ó. As peças relíquias ali, ó. Trazer pra vocês. Você pode aparecer também, meu querido? Ó. Arco de pulo, o homem tem bastante, ó. A partir de quanto esses arco de pulo são, meu amigo? Ele não... Pode gravar aqui, mas acho que ele não passa valor, não. Tá vendo, pessoal? Motolia. Tá vendo? A balança. Ali, ó. Aqui, ó. Fé de ferro. As motoriaszinhas aqui, ó. Então, ele deixa gravar, mas pelo que eu percebi, ele não vai passar valor. Tá joia? Bastante coisa. Vamos ver aqui. Tem uns canivete aqui, galera, ó. Os canivete ali também é antigo. Tá joia? Máquina. Aquele é um filtro. Aquele filtro é original ou é adaptado? É original. Os canivete dizem que era de caminhão, né? É original. A torneira dele é adaptada. A torneira dele é adaptada. Mas é bem antigo aquilo ali, ó. Nossa. Bem antigo. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, galera, ó. Tá vendo, ó. Provavelmente usavam os caminhão. Os caminhoneiros usavam, tá vendo? Ó, aqui pra... Aquelas porteiras de fazenda, tá vendo, ó. Também. Essa peça é legal. É isso aí, galera. Vamos lá. Obrigado, meu amigo. Vamos lá, galera. Entendeu? Nem todo mundo passa preço, tá vendo? Mas é assim mesmo, galera. Uma hora a gente consegue, outra hora não consegue. E assim vai. Não deixa de se inscrever, pessoal. Compartilha. Ajuda o canal a crescer. A conseguir alcançar mais pessoas. Deixe seu joinha aí também. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Martelo aqui também. Ó. Esse tá, parece que foi cortado, tá vendo? A unha dele. As pecinhas legais. Ó. Uma tupi, ó. Machadãozinho tupi. As pecinhas antigas. Machadão, isso aí é antigo, né? Eita, olha que peça. Esse é antigo. Nem tem mais a marca. Tão antigo que ele é. O machadinho desse sai quanto, meu amigo? Cinquenta. Cinquenta reais. Brigadão, viu? Boas vendas. Vamos lá. Tá vendo? Ali tem mais enxada. Duas enxadas. Quadro bonitão aí, ó. GTS. Parece até de alumínio. Também lixadeira. A turquês aqui. Bom dia, tudo bem, meu querido? Bom dia. Essa tá quanto? Essa daí tá pra cento e oitenta. Cento e oitenta, galera. CID treze. Cento e cinquenta aí não vai. Cento e cinquenta vai embora. Cento e cinquenta vai, né? Vai embora. Cento e cinquenta. E ela tá inteira. Tá inteira. Inteira, inteira. Tá bom o preço. Pra quem conhece, né? Tem gente que pensa que é normal, mas não é. Não é. Não é comum, não. Essa serra marmurei sua tá quanto? Estas são as entradas. Estas são as entradas recebidas de vinho. Legal. Obrigado, viu, meu amigo? Vamos lá, galera. Olha a panela aqui também. Ó, vintão isso aqui, galera. Pra botar, trocar óleo de moto. Tá vendo? Isso tá bom. Panelinha. Essa panela é do menino aqui da sua, não, né? Panela ali. Vamos ver o preço dessa panela ali. Ó, martelo. Tramotinho. Grifo, ó. Bastante grifo aqui, ó. Quatro peças, na verdade. O G-Dóris aqui, galera, ó. O G-Dóris. Parece que o rapaz saiu. Deixa eu ver aqui se ele tá ali. Se ele passa o preço pra nós, pessoal. É dele aqui. É seu aqui, meu amigo? É do rapaz aí. Ah, é seu, né? Trinta. Trinta, uma chave de roda. É. A partir de quantos são as tuquei, meu querido? A partir de vinte. A partir de vinte já consegue comprar uma. Tá vendo, galera? Legal. E a sua panela de ferro lá, meu amigo? Panelinha de ferro, setenta. Setenta essa daqui, pessoal. Tá vendo? Setenta reais. Legal, meu querido. Ó, a bule. Olha que diferente. Diferentão. Mil novecentos e noventa e três. Eita. Nossa, se deu chegar em São Paulo. Ó, o Otali, mil novecentos e quarenta e cinco. O qual? Ó. É aquele retinho. Ah, tá. Nossa, mano. E tem a imagem da Aparecida, né? E a Basílica Velha atrás. A Basílica aqui, ó. Olha que interessante, galera. É quanto a peça dessa? Dozentinha. Rapaz, e você tem telefone se o pessoal quiser ligar pra você? Tem, tá. Tá sem, né? Porque aí tem que botar no correio, tudo. Tem, é. Se tem que interessar, tem que... É. A feira de Coreia é a mais barata que tem, né? É, tem preço bom, é. Valeu, meu querido. Obrigado, viu? É, meu amigo. Não tem como enviar pra vocês. Aqui, ó, galera, ó. Mais local de garimpo aqui, ó. Olha aí, ó. Bastante coisa. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Vamos ver o que tem aqui, galera. Vamos ver o que vai ter por aqui. Quase. Vamos seguindo. Ele passou esse dia aí, né? Ele passou hoje que foi em fevereiro. É, ele tava indo pro Rio de Janeiro e passou aqui. Eu tava gravando no Nordeste quando ele passou. Eu tava lá gravando no Nordeste. É isso aí, meu amigo Aqui, ó Esse grifo seu tá quanto, meu amigo? Esse aqui? 80? 80, galera, é da Stanley Ele tá um Stanley aqui, ó, 80 reais Olha, as pecinhas aqui É fusca, né? Roda de fusca Vamos ver o que a gente tem mais aqui, galera Numeração Seus macacos, a partir de quanto, meu querido? Ó, tem bastante peça aí, ó 50 Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui Uma chave relíquia, será que tem uma chave relíquia aqui pra nós? Eita Eu já achei duas ali, já Uma inglesa e uma americana Olha aqui, ó Rapaz Olha essa daqui, ó P54 7E Galera Deixa isso aqui, ó Comentário aí De que chave é essa daqui, ó Se esse é específico, é de alguma? Alguma? Um carro, alguma coisa antiga, né? Esse é quanto uma chave dessa, meu querido? 30 reais Ó, galera, tá vendo? Deixa no comentário se vocês conhecem essa peça aqui, ó É muito diferente, é Tá vendo? Ah, deixa eu ver mais, deixa eu ver mais Arco de serra, mais ou menos É, mais aquela chave ali mesmo, galera É mais aquela chave Tá vendo? Top aí, hein? Obrigado, meu amigo Boas vendas, viu? Aqui também, mais chave, galera Agora, vamos ver Olha o que que tem aqui, ó Ah, isso aqui é de serra Isso aqui vai numa Pra altura, né? Serra poda de ave em altura Travador também Isso aqui é um cauros Tauros, tá vendo? E esse, meu amigo? 15 reais, ó Travador de serrote, né? Tauros Conhecia? É Vamos lá, pessoal Obrigado, meu amigo Ô, meu amigo Isso aqui é seu, é? Tá quanto esse aí, meu querido? Ele custou 2,800 Por mil reais, ó, galera, ó Aqui na feira de Guará Feira de Guará Tinguetá Isso aqui é cabinho pra quê, meu? Cabo da panela Panela, é, é, ó Legal, interessante, ó, galera As panelas Fazer os cabos Obrigado, meu querido Aqui, vamos ver o que que tem mais aqui, galera, ó Chave, essa chave ali é Tramontina Pelo jeito Isso aqui não é muito velha, não, galera Travadorzinho de serrote lá também, ali, ó Mais antiguinho é esse ali, ó Vou ver ele aqui, ó Travadorzinho Aquele travador de serrote é quanto, meu amigo? Travador de serrote? É Cinco reais Cinco reais, né? Cinco reais, aquilo ali, galera Tá vendo? Aqui, ó, tem mais Tem mais peças aqui, ó Esmeria também aqui, ó E um desse aqui, meu amigo? Faz cento e quarenta isso aqui, galera, ó Pra vocês Tá bom? Obrigado, meu amigo Você pode aparecer também? Pode aparecer no YouTube? Pode aparecer no YouTube? Ou só a ferramenta? Só a ferramenta, tá jóia? Obrigado, viu? Ó lá, valeu, meu querido Vamos lá, galera Aqui mais ferramentas novas pra vocês, pessoal Banca grande, ó Tá vendo? Bastante coisa Aqui já é usadinha também, ó A partir de Em vários preços Trinta e cinco Moça também, ó Essa daqui tá duzentão Essa moça Muita coisa Faca também, ó Trinta reais Mas, bom dia Tudo bem, meu? Mostrando pro pessoal aqui, viu? As ferramentas Mais moça daqui, ó Duzentão também Tá vendo, pessoal? É isso aí, galera Aqui já peças novas e usadas Olha aqui, galera Olha aqui Que fabricante é esse aqui, ó Não dá pra entender, não Tipo ramada Acho que é ramada Acho que é ramada, galera Duas caras aqui, ó Duas caras Trinta e cinco Tá vendo? Olha uma tupia aqui, galera Olha uma tupia, ó Tá vendo? Vou deixar aqui pra vocês conseguirem Olha o que que tem aqui Essa é uma belota Ah não, uma paceta Uma paceta aqui, galera Legal Duas caras, paceta Bastante pedra Aqui já é nova, tá vendo? Ó Cabo roxinho Aqui Vamos lá, galera Aqui, ó Controles Liquidificador Mais brinquedos aqui, ó Mais brinquedos Roupas Bastante Olha aqui, ó Galera Local de garimpo aqui, ó Muito topo Bom dia, meu amigo Tudo bem? Vamos fazer garimpo aqui na sua banca? Garimpo na sua banca aqui, olha Tem muita coisa Local de garimpo aqui tem, ó Eita, galera Olha que legal Isso aqui é o ouro Vamos ver o que que a gente encontra aqui, galera É impressionante Aqui não é possível que a gente não vai encontrar alguma coisa, pessoal Não é possível Rua tem, ó Rua tem aqui, ó Cadê? Ó Grifão grandão Moça de cana aqui, ó Uma moça dessa aqui Deixa eu ver qual preço Uma dessa sai quanto, meu amigo? Cenzão Olha aí, ó Cem reais, galera Tá vendo? Vamos ver o que aqui tem, ó Aqui, ó Essa chave aqui Olha o inglês aqui E essa, meu amigo? Essa aí é bico Vintão Parece que tá, viu? Tá só um pouquinho assim Mas acho que é lubrificar, né? É uma baca, gente, ó Tá vendo? Vai levar o negócio aí? Deixa eu ver A fabricação da Argentina Essa aqui foi fabricada na Argentina Tá vendo? Tá vendo? Vocês conseguem ver? Tá com um pequenininho o número Tá vendo? Se fosse uma da outra, já consegui encontrar, tá vendo? Vamos ver o que tem mais aqui Deixa eu ver aqui desse outro lado ali, galera Aqui pode ser que a gente consiga encontrar uma peça legal, galera Eu comprei o cabeçote O carro dele é errado Isso vai tá Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso ainda É, tá errado Não era o cabeçote Então ele comeu bola Era outra coisa Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência de E garimpar Olha aqui, ó Mais Rua aqui, ó Trocaram os piscões Trocaram os piscões Essa daqui Binnings Tô procurando uma chavinha Minha lua Que é de sortar Carculador do custo Tá Difícil, né? Sabe qual que é aquela minha lua? É Tem que olhar Tem que olhar com calma, né? Pare Mãos ao alto Aqui tem mais Aqui tem mais Ali, deixa eu ver Deixa eu ver ali por trás Vamos ver aqui por trás Não sei não Você quer que a serrinha Faz um coisinha Tem segredo Não sei Tem segredo Dá certo Por cima não consegue ver Tem que mexer, galera Tem que mexer mesmo Não tem como A gente vê Sem mexer Tá vendo? Ó P1777 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 Esse daqui é um Um laço fojado Mas e a fabricação dele? E um desse aqui, meu amigo? Tamanho 24 Tamanho 24 150 Esse aqui, pessoal Legal, gente Ó Uma máquina Também antiga Macaco Macaco de combis, né? É original, é É antigo isso aqui Ó, galera Macaco de combis Esse é quanto? É quanto desse? Sai quanto, meu amigo? Sai quanto? R$ 100 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 Esse dá pra fazer R$ 80, né? Dá pra fazer R$ 80, galera Aí o cara quer Ó Uma dessa aqui Pra colocar em moça Certinho pra moça Pra moça Essa aqui dá pra adaptar Essa dá pra adaptar Legal, meu amigo Boas vendas, viu? Epa Valeu, meu querido Boas vendas Diz uma pessoa Bem Outra coisa aqui, ó Uma serra de fita Ó Serra de fita aqui, ó Parece uma tico-tico Sei lá Deixa eu não comentar aí Cadê? É Tipo uma tico-tico aqui, ó Aqui, né? Motosserra Vamos lá Olha as peças Legal aqui, ó Olha que lindo, ó Aqui feito uma arte Com relógio, ó Tá vendo? Tudo bem, mestre? Meu Meu Ó Um canhão aqui, ó Bonito, né? Dá quanto uma pecinha dessa, meu amigo? Essa peça Artesanal, né? Oi Ele não sabe Uma dessa aqui é quanto? Cinquentão essa aqui, galera Legal Obrigado, mestre Olha aqui, ó Tá vendo? Chave inglesa Chave combinada Aqui, ó Tudo pra bicicleta Tem Bastante coisa aqui, ó Catraca Roda bastante Roda, tem muito aqui, ó Aí vem roupa Aqui, ó Essa banca de roupa Boné Aqui cinto Ali é Balde Tem uns balde ali Mais roupa E ali em cima Tem umas peças Legal ali, galera Vou apresentar pra vocês Olha aqui O que que a gente tem aqui, ó Olha isso aqui, galera Aí precisa restaurar Tá vendo? As peças Nas modelos antigos Com aquela Ó Olha o sistema de freio Aí tem que restaurar Essa é uma calói, ó Será que é calói? Antiga Ó Essa aqui também, ó Tá vendo? Olha o tipo do banco Como que era Tá vendo? Essa aqui parece que tomou um anchento, foi? Tá muito tempo guardado Tá, né? Quanto você tá pedindo em cada peça dessa, meu amigo? 400 reais, né? 400 cada uma, né? Desde feiro, viu? Tem que... O mercado livre O pessoal pede milzão Mesmo pra restaurar, será? É, mesmo É Pega mesinha Tudo que é timbrado E às vezes manda só depois Cromar, né? Tem um valor Você pega Tá datado Ah, sei Você pega essas plaquinhas Só as plaquinhas 100 reais na internet Tá vendo? Pra quem coleciona e vai, a monta as dele, né? Original Manda cromar, né? É 400 cada peça, galera Aqui também Essa aqui também é sua, né? Essa é a Caloi Bianchi Caloi Bianchi? É Tá vendo, galera? Eu tenho um amigo que ele tá querendo pegar uma Monark E ele só quer que se ela tivesse Essa varetinha assim Como é o nome disso aqui? Nem lembro Frei Varão Frei Varão, né? Frei Varão É desse modelo aqui, ó Mais ou menos Tá vendo? Aqui tem, galera, ó Muito legal Você pode aparecer também? Pode Qual que é o seu nome? Tiago Tiago Feira de Guarau Aqui, ó Também tem quadro Tá vendo, ó Top das galáxias aí pra vocês É lógico Precisa restaurar, né, galera? Aqui, ó Essa aqui foi feita em engenhoca Essa aqui era que bicicleta E transformou pra qual? Por exemplo Em primeiro, nos anos 70 Aí formou um triciclo Foi adaptado Soldado Aí formou o triciclo Ah, isso era dos anos 70 Tá vendo, galera? Ó, aqui o telefone dele Qualquer coisa Precisar de uma peça dessa aí, galera Tá vendo? Lourenço Show de bola É isso aí, meu querido Obrigado, viu? Boas vendas aí pra você Aí, galera Agora É a hora do Foi bem bom, hein? A hora do caldinho de cana Feira do rolo tem que ter caldo de cana, galera Caldinho de cana, pastel É de lei É de lei Top Parece até que foi colocado açúcar Feira do rolo Guaratinguetá, pessoal Que no Vale do Paraíba Vale a pena vocês virem Porque é uma feira que realmente É uma feira muito boa, galera Colocar o óculos aqui Feira top Top, top, top mesmo Pra você Amanhã, galera Vamos estar em Taubaté Não vamos voltar Vamos ficar por aqui mesmo Não esqueça Se você estiver assistindo a feira De Guaratinguetá, pessoal Guaratinguetá Vai lá assistir o vídeo De Taubaté também Acredito que vai ser bem legal É isso aí, pessoal Valeu Show Meus queridos amigos Pessoal, quero agradecer A cada um de vocês Que assistiram esse vídeo Até o final Essa foi a feira de Guaratinguetá Aqui no Vale do Paraíba Quero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Se gostaram Não se esqueça de se inscrever, pessoal Compartilhar Dá o seu joinha Que é uma das formas Gratuitamente de você Estar valorizando o nosso trabalho E pegando conteúdo Pra mais pessoas Quando você dá o seu joinha Pra que a gente entenda que o conteúdo é bom E comece a entregar pra mais pessoas Valeu Fiquem novos com Deus Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau